TURNO ESPECIAL DA APURAÇÃO DO PRIMEIRO TURNO DAS ELEIÇÕES Continua aqui, nessa edição especial, também com o nosso time de comentaristas. E conosco, Nilson Clava. Vamos dar uma geral na eleição, Nilson Clava? Vamos lá. Vamos lá, Heraldo. Pegando aí como base a eleição presidencial, né? Agora com tudo resolvido, Jair Bolsonaro do PSL e Fernanda Haddad, portanto, no segundo turno. Jair Bolsonaro, 46,12% dos votos válidos e Fernanda Haddad do PT com 29,15. Vamos para aquele recorte por região. Vamos só passar, Nilson. 99,62% das urnas apuradas. Isso, apuradas já. Vamos agora fazendo esse recorte por região, começando aqui pela região norte do país. Olha lá, Heraldo. Aqui na região norte, com 99,57% das urnas apuradas, Jair Bolsonaro do PSL conseguiu 43% e Fernanda Haddad do PT, 36%. Se a gente vai para a região nordeste, é a única região onde Fernanda Haddad do PT vence Jair Bolsonaro, né? Olha aqui. Fernanda Haddad do PT tem 50% do eleitorado nordestino e Jair Bolsonaro do PSL, 25% dos votos válidos. Região centro-oeste, onde Jair Bolsonaro atinge seu maior índice, 57% dos votos válidos, enquanto Fernanda Haddad tem 20%. Já no sudeste, também Jair Bolsonaro está à frente com 53% dos votos válidos, enquanto Fernanda Haddad tem 19%. E na região sul, também Jair Bolsonaro atinge seu maior índice, é exemplo do que a gente mostrou no centro-oeste. Ele tem 57% e Fernando Haddad, 19%. Agora eu quero mostrar, Heraldo, essa apuração, que é um mapa de partidos que a gente tem aqui, que eu acho que mostra bem essa divisão por região. Olha lá. Dá até para a gente fazer uma comparação com 2014, que eu acho que vai aparecer agora. Agora sim, que a gente vê como foram distribuídos os votos entre os partidos lá em 2014 e agora em 2018. Então, em 2014, você pega o mapa do PT, principalmente a região norte e nordeste do país. O mapa do PSDB, você pega principalmente a região sul e centro-oeste do país. Quando a gente vem para 2018 e faz essa mesma distribuição, por onde, em quais estados cada candidato teve o melhor resultado, o PSL pega toda aquela região tucana aqui, que é esse mapa verde onde Jair Bolsonaro consegue sair líder. Então, pega um pouquinho também da região norte, mas principalmente sul e região centro-oeste e sudeste. Já o PT fica com a região nordeste e também alguns estados aqui, o Pará, no norte do país, Heraldo. Então, dá para ver essa mudança de distribuição de votos. Este é um recorte de votos pelo Brasil, aí estão as informações. Urnas apuradas até agora, Nilson Cláudio? 99,62% das urnas apuradas, Heraldo. Quer dizer, falta bem pouquinho para o fim desta apuração das eleições de 2018. Eu já vou para a marcha da apuração. Está, Berval Pereira. Não, esse mapa comparativo é muito interessante, porque mostra como o Bolsonaro invadiu o eleitorado, não só do PSDB, mas também uma parte do PT no norte ali. Então, realmente é impressionante o que está acontecendo. Se isso se deve ao sentimento generalizado de que é preciso mais segurança, de que é preciso ser conservador nos costumes, é uma demonstração de que o país é conservador. O país é... Eu acho que o país não se transformou em conservador. É conservador. E essa mensagem está... O país é conservador e a questão da segurança pública, ela não está restrita às capitais, às regiões metropolitanas. O que a gente ouve é a queixa do interior do Brasil. Então, foi uma conjunção aí de fatores. E essa forma dele de fazer política, que é só afirmativa, alguém aqui falou que é um monólogo, ele só passa as mensagens dele, são mensagens muito curtas e muito diretas. Então, acho que isso agradou. A verdade é essa e o país é conservador. Eu acho o seguinte, eu acho que vai ser tão difícil para o Bolsonaro fazer uma campanha... Quanto para o Haddad. Fazer uma campanha mais tranquila, menos agressiva e tal, quanto para o Haddad abrir mão de certos pontos do programa do PT. E isso é o que mostra que há os 12 extremos... O fato é que os dois candidatos terão um, agora que fazer suas composições de segundo turno. Claramente. O PT ficou um partido majoritariamente nordestino, né? Claramente a cor vermelha ali ficou praticamente no nordeste. É impressionante. Os mapas são impressionantes, exatamente porque vai... Foi forte na região. Até conseguiu eleger no primeiro turno três governadores. Ou seja, naquela região, ainda no primeiro turno. Não é isso, Cris? Três governadores... Aí estão os mapas a que a Miriam se refere. Estão... Uau. É. E aí você vê claramente o seguinte, onde era azul virou verde, e onde era vermelho também virou verde. E não é que o nordeste seja de esquerda. Não. É por causa das políticas sociais apregoadas por ele, ainda que não esteja no poder agora. Cris, você lembra uma coisa mais cedo, você lembrou que eu acho importante, acontece principalmente no interior do nordeste, esse apoio ao PT, porque nas capitais, uma, tirando uma ou outra exceção, Fortaleza, que é cirista e tal, você tem um voto já no Bolsonaro. E por causa da insegurança pública, certamente. E tem outra questão, Merval. Ele faz um discurso muito forte em defesa da Lava Jato, e afinado, inclusive, ele cita hoje agora o juiz Sérgio Moro, é o discurso original dele, de combate à corrupção. E é importante a gente, quando a gente olha esse mapa do Brasil, também entender isso, porque o que a gente viu ao longo desses últimos meses, e anos, foi uma tentativa de esvaziar a Lava Jato, pela classe política como um todo. Especialmente, na linha de frente, lógico, o PT, que foi o partido mais atingido, porque você já tem a principal liderança do partido que está presa, mas você tem ali um conjunto de partidos tentando esvaziar a Lava Jato. E o Bolsonaro compreende isso, e esse sentimento de aversão a esse movimento de autopreservação da classe política, e ele vai justamente, Heraldo, nesse sentido... Até agora, as tentativas de esvaziar a Lava Jato não deram certo. Não deram certo, exatamente. Para governar, caso ele seja eleito, ele já tem hoje o apoio de um monte de gente que está envolvida na Lava Jato. Então, esse discurso agora, ele faz esse discurso, porque é importante eleitoralmente. A coerência com isso, caso ele seja eleito, já será uma outra discussão. Outra questão que tem sido falado muito aqui é sobre ele e a segurança. Ele, na verdade, não apresentou nenhum programa para a segurança. É que ele encarnou. Ele encarnou dentro dessa coisa da simbologia da política. Da mesma forma que o Collor, um dia, encarnou o caçador de Marajás. Quer dizer, ele chega e fala, eu vou perseguir Marajás. O programa do Jair Bolsonaro não tranquiliza ninguém que olhe realmente, olha, aqui tem um programa de combate à violência no Brasil. Ele tem apenas o mais óbvio, conhecido, que é aumentar a liberdade no porte de armas. Endurecer com os bandidos é uma coisa meio adjetiva. Então, uma das coisas que ele precisa fazer para ser levado a sério nesse programa de se encarnar essa pessoa que reduzirá esse dramático o problema, que é realmente dramático e é uma demanda clara da sociedade, como tem ressaltado o Merval, ele precisa, para transformar isso em realidade, ele tem que ser mais do que apenas uma palavra de campanha. São duas coisas distintas. uma é fazer a campanha e conseguir ter a simpatia, o apoio da maioria. E a outra é governar. Acho que você tem razão. a diferença entre governar e a retórica de campanha às vezes é trágica para o país. Acho que ele vai ter que pensar nisso para ter efetividade, porque também se ele assumir com essas promessas e não tiver efetividade, rapidamente ele vai, essa maioria dele vai sumir, vai desaparecer. Você faz uma lembrança com o Collor, só para atualizar, ele ganhou, o Haddad venceu em Teresina, São Luís e Salvador e o Ciro em Fortaleza, as outras capitais pelo Bolsonaro. Quando você lembra essa questão do Collor, eu vejo muita semelhança no candidato, na forma, a polarização que houve entre o candidato de um partido conservador e pequeno e o PT, que é o mesmo PT, a chegada do Bolsonaro com esse país no segundo turno, atraiu um monte de gente no segundo turno, só que o Collor também não quis apoio de políticos tradicionais e ele está falando que não quer apoio de partidos. Mas a gente já sabe, a gente sabe historicamente que o Collor fez acordo com todos os partidos por baixo do pano. isso não tem a dúvida nenhuma. O que não impediu de sofrer um impeachment. Não, isso é outra coisa. Mas, durante a campanha, o Collor falava uma coisa e fazia outra por baixo do pano e todos aceitaram. Antônio Carlos Magalhães, por exemplo, apoiou o Collor e o Collor falava mal dele. E o Antônio Carlos estava ligando porque já tinha feito acordo. e provavelmente é o que o Bolsonaro vai fazer porque ele sabe que não pode governar sem o Congresso. Ele sabe disso. E ele está tendo uma bancada muito forte já, tem apoio... Já tem 51 deputados do PSL. E tem apoio bancadas de toda... 350? Está falando 350 deputados. Em todo o ruralismo. Você falou, o Bolsonaro faz esse ataque ao PT e o que a gente vai ter que observar no segundo turno é como o Haddad vai fazer esse ataque ao Bolsonaro. Porque no primeiro turno ele terceirizou essa estratégia. Deixou ali para o Ciro Gomes fazer os ataques, as críticas ao Bolsonaro. Também se beneficiou da campanha na televisão do Geraldo Alckmin do PSDB contra o Bolsonaro e agora ele vai ter que fazer esse confronto com o... Se colocando como o anti-Bolsonaro. Se a análise do próprio PT estiver certo e o Haddad não é o candidato talhado para disputar uma eleição como essa agressiva verbalmente e de tese, ele vai ter muita dificuldade nesse segundo turno. Então, ele vai ter que mudar nisso também. Ele vai fazer todas as mudanças. Mas ele está afim de mudar não para o lado mais agressivo. Ele está afim de mudar para o lado de conciliação. E aí... Mas são dois movimentos. ele tem que fazer um movimento de deixar claro contra quem ele está lutando para fazer um movimento de, olha, vocês também lutam contra ele. Portanto, ele faz a moderação para um lado se ele souber fazer esse movimento. Mas esse movimento na política é assim. Ele vai ter que radicalizar contra o Bolsonaro, como você disse, e fazer uma coisa. A questão toda é que a autonomia ele terá. porque o estilo ele pode mudar de estilo, ele pode mudar até porque a propaganda do PT sempre foi muito eficiente para ele ocupar aqueles dez anos. E aí no debate cara a cara com o Jair Bolsonaro, o Jair Bolsonaro nunca foi, nunca enfrentou, enfrentou muito pouco nessa campanha esse confronto. Até hoje ele escolhe não dar uma coletiva, mas falar para o senhor fazer o senhor monólogo muito bem decidido. É simbólico não apenas dessa dificuldade dele de se expor à confrotação, ao contraditório. Quanto do uso dos meios sociais, dos novos meios que ele fez de maneira muito eficiente durante a campanha toda. E foi por aí que ele testou aquele discurso um pouco no Nordeste de dizer que lamentava a prisão do Lula e fez algumas ponderações e a reação foi ruim, por isso ele mantém o discurso. O candidato Jair Bolsonaro do PSL que vai para o segundo turno na eleição presidencial decidiu não fazer um pronunciamento ao vivo para a imprensa. Ele estava reunido num hotel no bairro da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Em vez disso, Bolsonaro fez agora há pouco uma transmissão pela internet ao lado do assessor econômico dele, Paulo Guedes. Bolsonaro disse que provavelmente teria vencido no primeiro turno não fossem problemas em urnas eletrônicas que, segundo o candidato, teriam ocorrido. Bolsonaro pediu para que os eleitores continuem mobilizados e falou de seu programa de governo. Bolsonaro agradeceu o fato de ter vencido em todas as regiões com exceção do Nordeste. Mas disse que também no Nordeste teve uma grande votação. Vamos ouvir. não deixa de ser para quem não tem tempo de televisão, para quem tem ainda um partido muito pequeno, não tem fundo partidário e ficou, ainda continua hospitalizado por aproximadamente 30 dias, não deixou de ser uma grande vitória. então o agradecimento que eu faço é para todos os brasileiros. Nós ganhamos em quatro regiões, perdemos no Nordeste, mas a nossa votação no Nordeste foi muito boa e tenho certeza que melhorará e muito por ocasião do segundo turno. O que eu quero para o Nordeste é realmente uma região que, através do seu povo humilde, conservador e trabalhador, fique livre da mentira, fique livre da coação que sempre existe por parte do PT, ou melhor, sempre existiu por parte do PT por ocasião de eleições. Fazem verdadeiro terrorismo em cima desses que pertencem a uma das regiões de gente mais humilde em nosso Brasil. O nordestino é tanto brasileiro como outro qualquer. Tenho certeza certeza que por ocasião do segundo turno ampliaremos essa vantagem e seremos sim vitoriosos. Afinal de contas, restam-nos apenas dois caminhos. O da prosperidade, o da liberdade, o da família, o de estar ao lado de Deus, o lado daqueles que têm religião e os que não têm religião também, mas são responsáveis. responsáveis e, por outro lado, sobra-nos o caminho da Venezuela. Não queremos isso para o nosso Brasil. O outro candidato, a gente sabe quem o cerca e com quem ele se aconselha e onde. Não queremos a volta desse tipo de gente para ocupar o Palácio do Planalto. o Brasil teve uma experiência de 13 anos com o que há de pior na política. Como herança, tivemos aqui um país que viu seus valores familiares desgastados mergulhar no país numa mais profunda crise ética, moral e econômica nunca visto. O nosso país realmente está à beira do caos. Não podemos dar mais um passo à esquerda. O nosso passo agora é para o centro-direita. Temos uma boa aproximação com a maioria dos deputados federais em Brasília como vimos fazendo, coordenando juntamente com o deputado Onyx Lorenzoni. Isso se consubstanciou ao longo das últimas semanas. Mais de 300 parlamentares das mais variadas bancadas hipotecaram solidariedade a nós que grande parte deles são pessoas honestas trabalhadoras e querem também ficar livre daquele velho julgo da velha política do toma lá da cá. Temos como resgatar sim o nosso parlamento trabalhando para o futuro do nosso povo e do nosso país. nenhum país no mundo tem o que nós temos riquezas minerais biodiversidade água potável regiões turísticas temos tudo tudo para sermos uma grande nação para isso temos que unir o nosso povo unir os cacos que nos fez o governo da esquerda no passado botando de um lado negros e brancos jogando nordestinos contra sulistas jogando pais contra filhos até mesmo quem tem opção sexual homo contra héteros vamos unir o nosso povo unidos seremos sim uma grande nação ninguém tem o potencial que nós temos quando olhamos alguns países como Japão Coreia do Sul até mesmo Israel a gente vê o que eles não tem comparando-se conosco e o que eles são e quando olha para o lado de cá vejam o que nós temos e o que nós não somos vamos mudar isso vamos nos aproximar das grandes nações vamos fazer uma política externa sem o viés ideológico vamos agregar valor naquilo que Deus nos deu vamos jogar pesado na questão da segurança pública vamos trazer a paz para as mulheres para as mães que ficam sem dormir quando seus filhos vão para faculdades ou vão para um evento social vamos jogar pesado em cima disso o que mais nós podemos fazer para as mulheres é proporcionar paz para as mesmas para os homens e mulheres do campo quer seja do agronegócio ou da agricultura familiar queremos paz para vocês queremos que vocês tenham uma segurança jurídica que a sua terra não seja invadida e fique por isso mesmo queremos um fim na indústria da multa praticada pelo Ibama e Sembil junto ao campo vamos botar um ponto final em todos os ativismos do Brasil vamos fazer com que com proposta do Paulo Guedes tirar o estado do cangote de quem produz vamos regulamentar muita coisa desonerar folha de pagamento é uma tarefa difícil é mas não podemos continuar fazendo o que foi feito ao longo dos 30 anos o Brasil está aí à beira do abismo com a união de boas pessoas ao nosso lado resgatando as nossas forças de segurança valorizando as nossas forças armadas valorizando a família proporcionando um bom currículo escolar para os nossos filhos temos sim como mudar o destino do Brasil você acompanhou a manifestação de Jair Bolsonaro o primeiro colocado neste primeiro turno já ouvimos aqui também o pronunciamento do candidato Haddad o segundo colocado neste primeiro turno no momento em que temos na eleição presidencial 99,78% das urnas apuradas Jair Bolsonaro em primeiro lugar com 46,09% dos votos e Fernando Haddad em segundo com 29,20% dos votos são os dois que vão disputar o segundo turno Jair Bolsonaro em primeiro e Fernando Haddad em segundo lugar vamos agora à análise dos pronunciamentos dos dois candidatos que vão disputar a eleição no segundo turno o que o Jair Bolsonaro fez agora foi na verdade começar a atenuar um pouco o discurso dele para falar assim é a defesa do Brasil é a defesa desses valores mas ele não tem nem intimidade com as palavras quando ele fala assim ele fala assim estamos com aquelas querem dividir aquelas pessoas que tem opção sexual dos héteros ele falou uma coisa assim ficou ninguém sabe do que ele queria dizer com isso teve uma frase dele que é assim vamos acabar com todo o ativismo no Brasil o que será que ele quer dizer com isso porque o ativismo é às vezes se mobilizar por uma causa então acabar com todo o ativismo no Brasil fica difícil saber o que vai falar eu queria chamar a atenção para uma outra coisa ele falou vamos desonerar a folha de pagamento foi exatamente o que a Dilma fez a Dilma desonerou a folha de pagamento e isso aí provocou um enorme rombo como é que ele vai cobrir esse gasto a gente não sabe está aí o segundo turno agora para esse debate Gerson Camarote ele faz um discurso Heraldo de radicalização então ele ele paga para ver todo o discurso de radicalização do primeiro turno ele vai também para um discurso de radicalização faz algum momento uma cena vamos unir o Brasil mas ele ele coloca como até um dado momento faz um comparativo o Brasil não quer se tornar uma Venezuela então faz usa a Venezuela o pavor que a América Latina tem da situação da Venezuela para ali fazer um contraponto em relação à situação do Brasil que está muito distante enfim vai em outra linha em relação ao que acontece no país vizinho mas de todo jeito o que a gente vê no Bolsonaro é a radicalização do discurso ele está comprando novamente a disputa direta o antagonismo com o Partido dos Trabalhadores e aí a dúvida é como o Partido dos Trabalhadores como Haddad vai se comportar em relação a ele ainda a gente está vendo um PT muito dividido um PT ainda já estava no primeiro turno qual o melhor caminho a seguir e isso daí a gente vai ver como é que o PT ele faz ali um aceno para alguns alguns partidos outros concorrentes mas ao mesmo tempo também faz um aceno ao núcleo duro do PT pelo que a gente viu dos pronunciamentos tanto de Bolsonaro quanto de Haddad Bolsonaro já escolheu a sua vamos assim dizer plataforma de aproximação para o segundo turno mas o candidato Haddad também escolheu a sua plataforma de aproximação também pelo centro isso fazendo ali um movimento uma sinalização para os aliados dele vamos ver se ele amplia Geraldo queria contar um bastidor interessante que é o seguinte a gente está contando aqui que amanhã o Haddad vai a Curitiba visitar o Lula e algumas fontes da campanha dele me dizem que agora a discussão é se ele vai nas outras segundas-feiras até o final do segundo turno mas amanhã está garantido ele vai lá consultar o padrinho dele em meio a essa discussão de fazer o aceno para o centro queria contar também que o Gustavo Bebiano que é o presidente do PSL deu uma coletiva agora há pouco o Murilo Salviano nosso repórter ele acompanhou e ele falou algumas coisas que eu queria trazer para o debate aqui ele falou que respeita as instituições brasileiras mas que amanhã o PSL vai investigar e apurar supostos problemas nas urnas disse que a campanha está ali em contato com cinco especialistas que foram contratados em 2014 pelo PSDB para fazer aquela auditoria nas urnas lembrando que o presidente do Supremo hoje que era presidente do TSE à época o ministro Dias Toffoli já falou sobre isso inclusive ele disse que aquela auditoria custou quatro milhões de reais não deu em nada provou que a gente já sabe que são seguras as urnas e que o que faltou para o Oeste em 2014 foi voto e aí só para complementar aqui sobre alianças no segundo turno o Bibiano disse que nenhum candidato ainda ligou para o Bolsonaro que ele saiba mas que apoio político é algo que não se nega fecha aspas e que é natural que haja conversas agora e que o Bolsonaro pretende ir aos debates no segundo turno então algumas palavras aí falas de político políticas as falas essa questão das urnas hoje durante o dia tinha uma porção de memes e informações fake news espalhadas por aí tinha um que aparecia um sujeito apertando o botão 1 e saia direto o 13 o Haddad e um filho do Bolsonaro eu acho que o candidato a senador entrou com uma reclamação no TSE o TSE imediatamente viu o filme e soltou uma análise técnica dizendo que aquilo era uma montagem que não tinha nenhuma dúvida sobre isso escorreu o Brasil todo o Paulo Arturo recebeu uma denúncia lá no Espírito Santo uma gravação de alguém que fez a gravação olha eu fiz tentei não aparecia o nome de Jair Bolsonaro e tal aí ele imediatamente encaminhou ao TRE e o juiz do TRE imediatamente mandou verificar na zona onde estava falando que estava com problema e depois soltou uma nota dizendo que não teve nenhum problema o problema não existiu fato ou fake já tínhamos identificado isso agora eu destacaria na fala de Bolsonaro viu Heraldo se a gente olha aquele mapa de onde foi a votação dele e de Fernando Haddad Fernando Haddad a gente viu ali ficou concentrado no Nordeste a gente viu que o Jair Bolsonaro dedicou boa parte do seu discurso para elogiar o povo nordestino ele fez questão sofrido que merece segurança que é explorado pelo PT pelo PT com políticas sociais Bolsa Família ou seja ele fez questão de dedicar boa parte do seu discurso mostrando que já revelando uma sua estratégia está lá o mapa a gente está vendo boa parte vermelha no Nordeste onde o Fernando Haddad teve a maior votação e ele está mostrando que a estratégia dele vai ser tentar avançar também já estava avançando inclusive já nesse eleitorado nordestino e ele revelou que ele vai focar ali também quando temos 99,70% dos votos das urnas apuradas até agora nós vamos agora para um rápido intervalo mas não saia daí que nós temos muitas informações sobre a eleição análise números a gente volta já já mais do o do o o o E o Se inscreva no canal.